Olá pessoas, bom dia, tarde e noite, mais um vídeo aqui no canal Féria da Vida, sou eu Kai. Bem, o vídeo agora é mais um Filosofia Viva, Filosofia Marginal e o tema do dia vai ser o seguinte. Está no título, só que ao mesmo tempo é um tema que não é meu, eu peguei de um livro didático, tá? Por que eu peguei do livro didático? Porque era um debate de aula e eu cheguei num contexto de explicação desse tema, e aí eu tinha que debater na aula e aí eu criei umas ideias para explicar o tema e ao mesmo tempo eu cheguei numa conclusão ferrada que deu uma crise existencial do inferno, eu fiquei uns dois dias pensando sobre o assunto e eu vou falar um pouco sobre o tema e sobre o assunto que eu pensei. O tema em geral está no título, que é Tanto o Excesso como a Falta são Negativos, é uma afirmação filosófica um tanto quanto questionável, por assim dizer, né? Forte, né? Uma afirmação forte, mas ao mesmo tempo moralista. E a continuação do vídeo é coisa minha. Coisa minha por quê? A continuação da frase. A continuação da frase é coisa minha, porque eu estava pensando em como fazer uma das possibilidades entrar em contradições e eu não consegui. Eu não consegui porque eu achei que era contra meu próprio senso de ideal. E aí eu fiquei mal. A falta em absoluto não me é imaginável. Essa é a frase. A falta em absoluto não me é... Não me é imaginável. Porque ela complementa o excesso e a falta são negativos, né? Mas a falta em absoluto eu... Travei na Luna. Eu estava conversando com a Luna e eu travei. Eu falei, caramba. Aí eu pensei. Aí eu continuei pensando. E aí eu não achava resposta. E eu não conseguia achar resposta porque eu não queria uma resposta. Eu entrei em conflito. Tá? Um conflito sincero. Mas tanto o excesso como a falta são negativos, que é a frase originária. É uma frase bem interessante. Você pode pensar assim, ó. Água em excesso faz mal. Falta de água faz mal. Oxigênio demais faz mal. Falta de oxigênio faz mal. Posses materiais em excesso faz mal. Falta de posses materiais faz mal. É simples. É só pensar em objetos aleatórios. Que faz sentido no sentido de valores morais, tá? Aí você pega não objetos são materiais. Você pega objetos subjetivos. Objetos tipo felicidade. Excesso de felicidade faz... É negativo, né? Faz falta não. É negativo? Se você tem excesso de felicidade, você é doente. Você é... Tem um nome pra isso, né? Você sai da sua cognição adequada. Você vira... Que nem o Coringa. Mas eu não lembro a palavra, né? Você fica... Como é que é a palavra? Hiperativo, né? Como é que é? Excesso de felicidade gera... Delírio, né? Você fica delirante. Mas tem uma palavra específica pra isso. Eu esqueci. Vou tentar no Google aqui, peraí. Dois palitos. É... Porque eu esqueci. Mas acho que eu não vou achar também, né? Vamos ver se tem algum tipo de... Doença. Hum... Não, não é isso que eu quero. É que eles levam no positivo. Eu não quero no positivo. Eu quero a... É... Doença. Uma doença de excesso de felicidade. Tá, faz efeito físico. Mas não é isso que eu queria. A moral da história é a seguinte. Esquece dele. Não vou lembrar a palavra mesmo. É... De tudo modo. Eufórico. Doentio. Insano. Você perde os lastros da razão. Você pode sofrer... É... Violência. Sofrer sofrimentos dos mais diversos. Agressões dos mais diversos. Que você não é afetado. Você fica sempre feliz. Então o excesso de felicidade. Implica em um estado de... Demência. Por assim dizer. Você fica doente. Demente. Insano. Tá? Parece um funcoringa por causa disso. Então... Você pode pensar que a falta de felicidade também é negativo. Obviamente. A falta de felicidade é depressivo. É suicida. É apático. É vegetativo. Então é mais simples pensar em falta do que em excesso. Aí pense em qualquer sentimento que você quiser. Ódio. Amor. Vingança. Qualquer coisa subjetiva. Qualquer coisa abstrata. Tá? Excesso de filosofia faz mal? Faz. Falta de filosofia faz mal? Falta extrema. Estou falando. Faz. Aí você pode... Usei alguns exemplos em aula com aluno que eu não lembro. Mas foram exemplos divertidos. Ele estava sugerindo coisas. E eu dando os extremos. De uma coisa e de outra. Riqueza. Excesso de dinheiro faz mal? Como assim excesso de dinheiro faz mal? Chegar num ponto onde você ter dinheiro significa... Talvez implique. Não sei. É a falta de dinheiro em algum lugar. Porque se você acumula todo o dinheiro do mundo. Você é dono do mundo. Então você vira o chefe financeiro do mundo. Isso faz bem. Quando há de estresse que você tem para administrar o dinheiro. Porque é administrável. Ou você desliga e não administra mais. Quer dizer. Se você desligar e tiver todo o dinheiro do mundo e desligar. É como se você não tivesse dinheiro nenhum. Você abandona. Abdica da posse. Abdica do lucro. Abdica da circunstância de controle. Como é que você controla uma quantidade massiva de matéria? Matéria de recurso. Excesso de livro faz mal? Excesso de livro é interessante. Tá. Compra aí uma biblioteca. Quando você vai guardar? Você vai limpar os livros? Você vai ler todos eles. Excesso de estudo faz mal? Alguém aqui já prestou vestibular? Entendeu? Excesso de conhecimento faz mal? Mano. Claro. Uma das crises mais naturais da existência. E é uma das características mais naturais do ser humano. Melhor dizendo. É ser ignorante de propósito. É ter respostas para não ter que fazer perguntas. Entendeu? É básico. Aí você pode pegar qualquer coisa. Material e levar a décima quinta potência. E vai brincando com a ideia. Então o excesso ou a falta são negativos? A frase é afirmativa. E a frase é interessante porque ela é coerente. Aí eu estava brincando com o aluno sobre o vazio. E o excesso... Eu brinquei com o aluno transitoriedade. Eu falei. O excesso de transitoriedade não é... Não faz falta. Não é negativo. Não é negativo. O excesso de transitoriedade não é negativo. É uma formulação que eu fiz. Por quê? Porque transitoriedade não tem grau. Não tem como você ter mais ou menos transitoriedade. Você tem transitoriedade. Só que você pode pensar em velocidade de transitoriedade. Coisas que se mudam rapidamente. Coisas que mudam lentamente. Mas na prática não faz diferença. Porque transitoriedade é a variação. E não a quantidade de variação. Há uma pegada, o macetinho, né? O macetinho de... A quantidade de variação não é relevante. O que importa é que tem transitoriedade. Transitoriedade não é negativo. Porque se você não tiver transitoriedade. Você não tem possibilidade de ter percepção. Você não tem possibilidade de ter consciência. Você não tem possibilidade de ter relação um com o outro. Porque a ausência de transitoriedade, isso é um macete paradoxal. É a ausência de fronteira. É a ausência de ego. É a ausência de ego, de eu e outro. De geografia, de espaço, né? Nossa, tô bagunçando as palavras aqui, perdão. Mas a ausência de... De... Delimitação de uma identidade fronteiriça geográfica, energética, com outra. Você precisa de transitoriedade, ou seja, do movimento, da transformação Para poder existir como um ego, como uma identidade. E o outro, obviamente, é contraste da sua identidade. Sempre. O outro sempre é contraste. E aí é transitório. Transitório por quê? Porque ambos estão em gravitação. Em relação energética. Em relação de implicação, consequência, afeto. Afeto no sentido de interferência um no outro. Interferem um no outro. Tudo interfere em tudo. Então, a brincadeira que eu fiz numa das aulas é Excesso de transitoriedade não é negativo. Mas eu não tenho certeza sobre isso. Eu tava brincando. Na verdade, eu falei de maneira mais espontânea. Agora, vocês podem falar que isso é um dogma que afirma a frase. Não, que quebra a frase, né? Ah, não. O excesso de transitoriedade não é negativo. Então, você acabou de quebrar a frase. Blá, blá, blá. Mas aí, eu tô nem aí se eu quebrei a frase ou não. Tô brincando com as ideias. Eu tava brincando com o excesso de alguma coisa. Que tipo de excesso não faz mal? Excesso de vazio? Excesso de nada? Excesso de tempo? Eternidade, no caso, né? É o infinito da eternidade. Excesso de espaço? É o infinito do espaço. O excesso de vazio é o excesso de ausência preenchida? O nada é ausência sem conteúdo. O vazio é ausência sem forma. Ausência sem forma identitária, né? O vazio é a transformação e o fluxo da energia que você não consegue nomear. A energia que você não consegue significar. O nada é ausência completa. É um modo de entender meu, pelo menos, né? Ausência completa de preenchimento. Então, olha, ausência de vazio. E não se sabe no universo se tem alguma coisa que é ausente de vazio. É uma outra paradigma. Será que existe ausência de vazio? Eu não tenho nem ideia. Estou teorizando aqui com palavras abstratas, conceituais, absurdas. Porque são palavras muito complicadas. Conceitos muito explosivos, assim. Você não consegue nem sequer defini-los porque é anti-humano, né? O negócio é muito onipresente, onipresente. É muito divino. Onipresente, onisciente, onipotente. É uma coisa muito divina, né? Mas, de todo modo, tanto o excesso como a falta são negativos. Aí, comecei a extrapolar para vários termos, pensando em várias coisas. E comecei a gerar isso na cabeça. Só que me veio uma coisa que é como eu falei. A falta, em absoluto, não me é imaginável. Por que é um bug? É que nem é cor nova. Eu não consegui imaginar uma cor nova, né? Porque cor nova não rola, né? Porque é uma coisa perceptiva da racionalidade de conceituação linguística de uma sincronia energética. Chamada cor, né? Por assim dizer. E a falta em absoluto? O que é a falta em absoluto? A falta em absoluto é o nada mesmo, né? Entra na palavra nada mesmo. O vazio, como eu disse, não pode ser entendido como a falta absoluta. Mas a falta em absoluto é o nada. Eu não consegui imaginar. Por que eu não consegui imaginar? Para imaginar o nada, eu estou entrando numa contradição. Afirmando que ele é nada. É aquela contradição que eu fiz na aula também sobre o conhecimento. Que é interessante. É do nihilismo, no caso, né? E para você negar uma verdade conhecida, um conhecimento afirmado. Qual a palavra conhecimento em si, né? O conceito conhecimento. Você vai afirmar... Primeiro, para você poder negar o conhecimento, você tem que aceitá-lo como possível de ser negado. Ou possível de ser esvaziado. Ou possível de ser dessignificado. Esse significado é uma peça, mas serve também. Ele tem que ser incapaz de ser materializado. É como se ele fosse não existente. Então, para você ser um nihilista do conhecimento, o conhecimento não se desenvolve. Ele não nasce. Como é que você vai falar de uma coisa que não nasceu? Você está afirmando a negatividade, não a não existência. Isso é o paradoxo do nihilismo, né? O nihilismo vai afirmar a não existência. Mas ele vai afirmar a não existência usando a existência como contraste. Então, ele afirma a existência ao mesmo tempo que a não existência. Ele afirmou uma existência negativa. Ele afirmou uma existência negativa. Em contraste da afirmação da existência positiva. Então, o nihilismo, ele não é a zona de negação das coisas. É a zona de negativação das coisas. Ele negativa, não nega. Ele não oblitera. Ele não aniquila. Esse é um outro dilema fundamental que encaixa aqui. Porque a falta em absoluto não me é imaginável. Porque se eu imaginar a falta em absoluto, eu acabei de imaginar que ela está presente. Que ela existe. E se eu acabei de entrar nessa afirmação de existência, nessa afirmação de materialidade, ela não pode, nesse sentido, deixar de existir e não ser negativa. Peraí. Se ela deixar de existir, ela perde a negatividade, né? Ela aí não vai ter... Como falta, né? A ausência daquilo torna ela negativa, né? Mas, uma ausência de uma coisa que não pode ser ausente, não pode ser negativa. Você entende a lógica? Uma coisa, uma ausência de uma coisa que não pode ser ausente, porque pra eu conseguir afirmar a ausência dela, eu tenho que afirmar a presença dela? Em qualidade... Que varia de qualidade positiva pra negativa ou de negativa pra positiva? O ponto é a polaridade. O ponto é a polaridade e não o objeto ou o conceito abstrato. E pra eu afirmar um conceito, seja ele com um lastro apenas hipotético, apenas teórico, apenas... Fluxo de energia aleatória chamado palavra. Fluxo de energia aleatória chamado imaginação. Fluxo de energia aleatória chamado, sei lá, consciência. Alguma coisa que eu queira dar um fluxo e dar um contorno de realidade sobre o conceito. Esse conceito, ele vai ter energia preenchendo ele. Preenchendo em que sentido? Em que sentido que ele existe como conceito? Ele existe como potência imaginativa e potência, nesse sentido, potência afirmativa através do pensamento ou através da linguagem falada, através da ação significativa, onde não é apenas linguagem, mas é também um objeto moral. Um objeto intelectual e moral, um conhecimento, que é um peso moral. Porque conhecimento é peso moral. Todo conhecimento é um peso moral. Uma afirmação minha, né? Mais uma das várias. Mas a graça do negócio, e essa falta em absoluto nome é imaginável, é aquele esquema. Do mesmo modo como eu não posso imaginar uma cor nova, eu não posso imaginar uma coisa que não existe. Entendeu? Porque se eu tô imaginando, já tá existindo. E é a mesma coisa que aquele paradoxo, paradigma da ausência do conhecimento, do nihilismo sobre o conhecimento. Como é que eu vou negar o conhecimento? Como se o conhecimento não tivesse, tipo, valor ou preenchimento. Pra eu negar o conhecimento, eu não posso negar a existência dele. Como eu falei, eu vou negativar a existência dele. Mas não negar. Porque pra eu negar, eu não posso nem pronunciar. Então, a falta em absoluto não me é imaginável, porque se eu imaginar, ela já existe. E outra coisa. Digamos que tenha, de fato, uma coisa que eu desconheça 100%. 100% desconhecido. A falta dela não me é negativo. Então, a afirmação da frase inicial, que tanto o excesso como a falta são negativos, é moral. Mas só faz sentido caso a falta seja uma falta de uma coisa que eu conheça. Uma falta material. Uma falta subjetiva. Uma falta abstrata. Mas, uma vez que a falta não é falta, porque eu não interajo, é tipo um neutrino, alguma coisa do gênero. É tipo, para além da fronteira do universo visível. Bate na porta. Para além da fronteira do universo visível. Para além do universo. Um pluriverso. Um multiverso. A lenda do Big Bang. Não sei. Coisas surreais aí, de conceitos cosmológicos infinitos. Se é uma coisa que não tem lastro cognitivo, mental, existencial, simbólico, linguístico, intelectual, moral. Não existe. E se não existe, não tem negatividade. Então, não faz falta. Se não faz falta, não é negativo. Porque a falta tem que ser negativada. Tanto o excesso como a falta. E a falta, ela precisa do objeto para negativar a ausência desse objeto. Nesse sentido. Eu estou falando de maneira bem abstrata e bem aleatória aqui. Eu sei que o vídeo está bem bugado. Estou usando várias palavras. Como eu falei, é um contexto de conflito mental particular meu. Por ser um contexto de conflito particular e abstrato. O modo como eu penso e me expresso é isso. É o meu pensamento caótico girando em falso para todas as direções. Como vocês viram durante pelo menos uns 10 minutos aqui. Tem 17 minutos o vídeo, mas 10 minutos que eu pirei na maonese. E vários argumentos aleatórios. Vários insights aleatórios. É exatamente esse o bug que eu entrei devido a essa frase do livro. E eu não saio desse bug. Mas me ferrando, eu não saio desse bug. É meu limite linguístico, meu limite intelectual, meu limite moral, meu limite qualquer coisa. É meu limite. Eu bati na parede e voltei. Acontece de vez em quando. Na verdade é com certa frequência. Eu sou arrogante, mas acontece com certa frequência. E esse negócio, que é o título inteiro do vídeo. Tanto o excesso como a falta são negativos. Uma afirmação de um filósofo aí que eu não sei quem é. Eu não lembro quem era também. Estava no livro, acho. Não sei, não lembro. Tanto faz. É um estoico, provavelmente. E aí a complementação que é a falta em absoluto não me é imaginável. E essa é a minha... O meu conflito particular. E eu travei na luna. Eu estou travado até hoje. Travei para falar da falta, né? Eu falei do... Vocês viram que eu fiz uma tentativa de excesso que não é negativo. Que é o excesso da transitoriedade. Transitoriedade, palavra bonita. Eu estou procurando a palavra de ausência que não seja negativa na sua falta absoluta. Na sua falta absoluta. Na sua não existência. No seu nada. Não no vazio. No seu nada. O vazio é preenchimento. O nada não. O nada não é nada. Entendeu? É, então... E como eu falei. Se eu estiver a falta em absoluto de uma coisa que está deixando de existir. E que não é negativa deixar ela... Deixar de existir. Não me é imaginável. Aí você pensar, mas doença é ruim. Mas, sei lá... Ódio, palavras negativas, coisas negativas. Eu vou falar, faz parte da realidade, meu filho. Faz parte da existência. Tudo que você pensar que é existente, mas tem um viés onde você, como ser humano, qualifica como negatividade. Como eu tinha dito lá, que você não está negando. Está negativando no nihilismo. Está negativando e não negando. Mas negar e negativar não é... Não torna aquilo descartável. Porque você precisa do contraste. O contraste é aquilo que é negativo, exerce influência e energia para construir a realidade. Mesmo sendo negativo. É que nem elétron e próton, né? Elétron e próton são equilíbrio energético, né? Teoricamente a gente entende assim. Então, se você fosse negar o que é negativo, você teria que tirar todos os elétrons do universo. Tira todos os elétrons do universo para o que acontece com o universo. Entendeu? Tá, que eu estou usando o negativo do próton e elétron como ciência, não como valor qualitativo moral. Mas é a mesma coisa com o qualitativo moral. Tira o racismo. Tira o nazismo. Tira o preconceito. Tira sei lá o quê. Não faz sentido o universo mais. Não faz sentido a cultura humana. Você precisa do contraste. É surreal. Eu sei que é surreal afirmar que é preciso a maldade para ter bondade. Isso é dualismo, né? Na veia. Mas tem vários filósofos que são humanistas e elaboram argumentos muito inteligentes que eu não consigo elaborar aqui. Eu sou um idiota nesse momento. Elaboram formulações muito inteligentes e muito bem argumentadas. Para provar o ponto intelectual deles e moral deles de que pode-se sim ter coisas que são negativas e podem ser completamente obliteradas. Eu particularmente não acho legal obliterar nada. Eu não gosto de obliterar. Porque para mim seria a mesma coisa que obliterar os elétrons. Faz parte. E tudo que é moral, intelectual e conhecimento, para mim é vontade. Vontade de poder. E vontade de poder não é de maneira alguma neutra. Não é de maneira alguma isenta ou enfim, justa. E se não é justa, nem isenta e nem neutra, Você, ao exercer a sua vontade de obliterar aquilo que é contraste, você se torna parte do problema e não da solução. Então é todo um paradoxo assim. É tipo assim, você tropeça num paradoxo, o paradoxo é efeito dominó. Ele vai gerar um paradoxo infinito. E esse paradoxo só existe por causa do conhecimento existir, da vontade qualitativa existir. Vontade qualitativa com moral. A vontade qualitativa junto à moral, que é a moral em si, a vontade qualitativa que também é conhecimento, exerce poder. E esse exercer poder gera paradoxo infinito. É mais ou menos a ideia. A morada da história é mais ou menos essa. E desculpa por me estender demais. Falei bastante. Gerei vários bugs na minha própria cabeça. Talvez em algum pirado que tenha ouvido isso aqui. O título tá aí, o debate tá aí, o meu conflito continua. E bola pra frente até morrer. E é isso, tá? Uma hora eu morro e tudo faz sentido. Ou não, não sei. Tanto faz. É isso, pessoas. Obrigado pela presença. Desculpa aí. Não sei se tô falando muito rápido. Às vezes eu fico empolgado em falar muito rápido. E aí fica difícil de entender. Meu raciocínio também fica muito entrecortado. Tem coisa que eu não termino. Tem coisa que eu volto depois. Tem coisa que eu fico bagunçado. Mas isso aqui é brainstorm na veia, tá? É brainstorm tempestade mesmo. Então eu tô no caos aqui, tá? E perdão aí. Qualquer coisa. Mas é isso aí. Valeu pela presença. E falou-se aí. Até um próximo FV de algum tema doloroso ou estranho. E abstrato no caso, né? Que é mais abstrato do que material. Mas grato aí. E falou-se. Até mais. Tchau.